Ô galera, mouse aí, ó Ó, eu voltei aqui Ah, voltei detonado E eu salvei o jogo sem querer, tá? Era pra só vocês irem na cama Apertar Y, que vocês salvem o jogo E completam a missão de alien Bem Mouse aí, tá? Mouse mesmo Mas beleza, vamos prosseguir Agora você tem que vir aqui No telefone Bem, é só usar Y mesmo, né? Que nem tá indicando aqui em cima, né? Ahn Meet Luca Brasi Outsider Acho que é pra encontrar Luca Brasi lá fora Alguma porra do tipo E bem, bem, vamos lá, né? Ahn Opa, um charutinha Um cigarrete Eu não sei se meu avô está saindo no vídeo, galera Se não estiver saindo, eu lamento, tá? Eu vou fazer um comentário Opa, olha que fodão, hein? Nossa Mostrando que é fora Que é dos Corleone Mostrando que eu sou o tal Agora repare Vai mostrar o que é dos Corleone Buzinou? Buzinou? É o Luca Brasi Ahn Safadei Respeito é bom, eu gosto e preserva a sua vida Rapaz Sacou? Chubó Tentando que fazer minha internet voltar, galera Não está dando Não está funfando Porra, já tem dois minutos de vídeo só de O que eu sei, né? O joguinho lazarento no começo Bem, beleza Vamos falar aqui com o Luca Brasi Nossa, o som do jogo está muito baixo Agora, porra Sim, está bom 20T 20T Não é 22 É 20T Mas bora lá Anda, porra Seu viadinho Oh, caralho Extorsão Eu já sei extorsir, tá? Bem, galera Se você não sabe Assiste aí o vídeo Ah, pra correr É só vocês Ó, pra vocês andarem É usar o direcional O analógico Tá, não sei, tá bom Usar o analógico L Pra correr você segura o A E bem, vamos lá Pra extorsão O que vocês têm que fazer? Se segura o cara E bota o medo dele Ó, ameaça Dá um soco Dá um soquinho Ó Ah, não quer? Dá aquele esmurrão mesmo Ó, fica balançando ele Levando perto das coisas Quebrar aqui só pra garantir E bem Vamos extorquir aqui bastante ele Até uns 500 Vocês sabem que extorquia comigo, né? Não é da porra Não é da porra Pronto 505 tá bom, tá, galera? Não extorcam muito mais Senão ele vai chamar a polícia Ou não Sei lá Bem Então, para o nosso dia do pagamento Que eu não quero falar o nome Porque é meio tenso Bem Que é o Payday Payday Muito foda essa porra, mano Ai, caralho Tá, ó Ele vai falar que tem os rackets Que são os Os trabalhinhos, né? Bem Chegando aqui, ó Agora o quê? Você corre Você pega o seu bastão Ai, seu gay Seu gay Mata um aqui rapidão Bate nele, porra Não, vou morrer Puta merda Vai lá, executar Porra Tipo Peguei a porra da pistola Vocês podem fazer isso Ah, você não acredita E com um taco de beisebol Vamos guardar aqui a arma Apertando para baixo Pega ele E Palhaço, anda Eu quero dinheiro Porra Vamos lá 500, 500, 500, 500 Ai, não, não, não Porra Tá bom Não peguei em 500 Pelo amor de Deus Mas, caralho Já tá acabando a bateria Dessa porra Ah, Fê Ah, não Só pode ter zoeira Ah, tem Já tá gay over Não sei Já Então tá, galera Aguenta aí Que eu vou Trocar aqui A bateria Da minha câmera Ué Então, galera Bem, troquei já E voltei É uma coisa que eu não reparei É que eu tô já com skill up E bem A gente pode pôr aqui, né Eu vou pôr em health Pra dar uns Brigade aqui na minha health E bem Tá explicando mais uma vez Sobre o rackets Que eu não vou prestar atenção Again Porque eu não quero Se você quiser aí Vê aí Pra tirar dessa É só apertando lá E bem Deixa eu ver Não tem ninguém aqui Tá, eu já sei Pô Tá, vocês vão vir aqui, ó Deixa eu ver Pega ele aqui, ó Acaba com ele aqui rapidão Vai Bate, bate Bate mais Executa Bem Pode se executar Ah, ele não deixou a arma Pô Cadê o outro Cadê o outro Ô porra Cadê o outro Beleza, vai É Vamos torquê Bem Vamos torquê Até os 400 Anda Porra Rápido Tá bom Deixa eu ver se tá gravando Nossa, olha a minha cara Olha a carinha dele Que bonito Não Que bonete Ó, não Obrigado Beleza Agora vocês venham aqui, ó Lembrem que a gente pegou A dinamite RT E vaza, vaza, vaza E vaza, vaza Vaza, vaza É mais longe Vocês precisarem E perfeito Galera Faça uma explosão E a gente ganhou Dois upgrades Três Não Dois Dois mesmo E bem Já tô com três aqui na health Que é o que eu queria Opa Money Money Bem Vamos sair Opa Ele não fugiu aqui Bom Ah, se é o gay, né Vem, vamos Estorquer aqui Esse guarda Dando Sem Sem Nossa, velho Instinto do Ben 10, velho Nossa, velho Olha ali o 10, mano Puta que pariu, mano Uma roupa do Ben 10 Eu quero uma pra mim, velho Não Eu quero uma pra mim Talvez a gente vai Ver bem mais Eu consegui, né, mãe Não quero ver culpado também Puta que pariu É tanto do que abrace Bem, vamos lá Chegando aqui perto Vai se iniciar mais uma porra De uma cute scene Do cão chupando limão Enquanto chupava uma coisinha Se é que vocês me entendem bem Já tá com o V5, V8 Nossa Já tá praticamente no final do fim Do vídeo E bem, galera Por hoje é só, né Bem, não Não, eu vou fazer mais alguma coisa Mas, beleza, bem Ô, ô, seu gay Não toca nela Entendeu Bem, falar aqui com o tiozão Anda Vamos lá Dez minutos de vídeo Bem, galera Eu tô com o The Grifiler 2 Só que eu não zerei Não sei como é que se joga também Porque é uma bosta o jogo Eu não entendo o que tem que fazer Bem, vamos sorrir aqui Rapidão Vamos correr aqui, ó Alô, cabraça E aí, tio, beleza? Dá umas money Anda, véio Pera aí, ó Pera aí, ó Ah, não Vamos ver 250, tá bom Nossa, véio Quase 245 Porque eu tô com medo De dar fail Bom, abre aqui o racket Ah, não tem racket? Vem, foda-se Tem Aham, bem E vaza, vaza, vaza Ai, ai, ai Caralho Ai Puta merda Sorte que eu não tomei na life, né Só fui o embalo Consegui uma pistol? Bem, agora eu consegui uma pistol Você tá bem? Não, não Pra levantar ele Não, levanta Puta que pariu Você não sabe levantar um cara Bem, eu não sei É só se bater Fechar aquele health logo, né Opa Tem a money aqui? Não sabia Bem, Stork Pills, né Ai, caralho Pulsos, pulsos, pulsos E bem, galera Esses negócios aí no mapa São negócios pra gente comprar, ó Aqui a gente compra Dinamite E bem, tem outros lugares Pra gente comprar outras coisas E bem Nosso objetivo é lá Nossa casa Vamos lá Rapidão aqui, né Bem, speed run Vou a pé mesmo Ah, não Não tô com a polícia Ah, nossa casa é logo ali Bem, vamos 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 Não, não vai na sua casa Bem Então, galera É isso aí Comentem Avalem Se inscrevam no meu canal Deixem sua dica Construtiva para o meu canal Isso aí, galera Fui Curtam aí O que você É Avalem Ele acha que é um comedio. Me, Monty Malone. Você é muito bem. Meu amigos me chamam de Monk. Estou feliz de me encontrar. Ok, ok. Não tem nada de prática. Você tem trabalho para fazer. Agora, seguem-me. É um lado. É um lado. O que é o que é? Ele chegou de um hospital. Ela se deu bem bem por um pouco de pão. Você tem que levar esses caras? Não. Eles estão novos. Eles estão bem bem. Então, se você está tranquilo. Vou mostrar o que você está fazendo.